Salve, mano teituradora de laranja! Eu finalizei o último episódio do Diário do Fury dizendo que um dos meus piores inimigos nesse jogo não é nenhum player ou criatura, mas sim o tédio. Isso porque geralmente quando o tédio bate e eu não tô com vontade de caçar ou fazer algo do PVE no jogo, ao invés de simplesmente sair dele, eu costumo tentar matar o meu tédio de alguma maneira, que geralmente é no PVP. E quanto mais actions forçadas eu faço, mais do PVP eu acabo me cansando. Dessa vez a gente ia simplesmente fragar alguém, mas aí teve um problema, o Vitão tava sem injusti, então a gente decidiu ir lá na Lizard City matar um cara que tava yellow pra ele. O cara tava caçando walls e o servidor já não era mais tão novo assim pra matar alguém só com 3 players, então obviamente o cara só ia morrer se tivesse criatura no meio e tudo batendo nele também. E olha só que engraçado, os caras simplesmente se recusavam a subir os andares se tivesse criatura no meio. Eu fiquei mais ou menos 15 minutos correndo sozinho e torcendo pra alguém vir atrás e simplesmente ninguém vinha. Pra ajudar o meu kiné muito fraco e eu sofria muito pra matar as criaturas e gastava pra caramba. E toda vez que eu conseguia limpar o respawn e pensava, bom, vou perder meu PK já que ninguém vem atrás, aparecia alguém só pra segurar meu PZ, jogar Soul Fire ou algo do tipo. E aí eu meio que era obrigado a subir pro próximo andar e adivinha só? Os caras não subiam, eles esperavam eu a limpar tudo, ficar correndo sozinho e eventualmente me encontravam, jogavam uma Soul Fire e ficaram nisso até eu ficar quase que sem supply. No meio de tudo isso apareceu uma galera da Relenters e o Vitão decidiu abrir yellow em um deles. A nossa relação com a guild tava bem de boa e eu e o Zaka decidimos que a gente não ia abrir yellow. E falamos pro Vitão também não abrir porque a gente não ia ajudar ele se isso desse treta. Graças a isso o Vitão acabou morrendo e o nosso ato de cortesia não foi respondido da mesma maneira. Totalmente inesperado da nossa parte, simplesmente a Relenters pegou yellow e começou a ajudar os handles que tava lá atrás da gente. Eu já tinha ficado tanto tempo correndo sozinho que eu já tava praticamente sem supply e não tinha nem lutado contra ninguém ainda. E aí eu pedi pro Vitão me trazer alguns portes. Ele até que trouxe, mas nada muito suficiente pra eu ficar por muito tempo lá. Vieram nada? Vieram todo mundo aqui. São uns bundos. Troca de toy, troca de toy. Tá cheio de Mewal e Bigente aí nessa. É, o problema é que eu não tenho um supply pra solar os bichos solo. Eles não vêm atrás, eles ficam só esperando a hora que eu tenho que sair. Dodô. Pera aí cara, não vai falar agora não. Eu vou trocar o Biel, mas ele tem Smart Seed, nem adianta, vou ter que correr. Eu tô na da direita. Na mesma hora que você tava antes, quando você me trollou. Pro Sul? Pera aí. E aí quando os caras finalmente começaram a me seguir, eu já tava sem pote quase nenhum. E depois de algumas tentativas de trapar ou matar alguém, eu percebi que eu simplesmente não ia conseguir matar ninguém. E aí eu me encurralei num canto sem querer, e a minha supply finalmente chegou a zero. Ah, acabou o pote, falou-se. Dessa vez eu voltei, e já que os caras tinham dado o primeiro soco, eu ajudei então o Vitão a matar um mage que era da Relentless e tava lá de yellow. Meu Deus, aqui também não tem passagem. Matou. Meu Deus, essa walls é pro. Será que ele não tem em pote mais? Mas esse foi só o começo dos efeitos que o Tédio faz sobre mim. Eu sinceramente não sou muito fã de ficar correndo em walls, roxamu e esse tipo de coisa. Mas qual opção a gente tinha em 3 ou 4 players? Sendo que um deles ainda pra ajudar, no caso o Vitão, não tinha frag. E grande parte do servidor já tinha atingido o level 200. Então vamos lá, fomos nós. Experimentar o que de tão especial tem em correr em roxamu. E até que foi uma experiência divertida no início. Não graças aos inimigos, é claro. Porque os tais reis de roxamu, entre várias aspas, mal tiveram coragem de nos divertir. Mas a gente acabou se divertindo um pouco entre a gente mesmo. E calma que eu vou explicar porquê. A estratégia que os caras usaram foi muito simples. Quase todo o time deles ficou no andar de cima. Lá em segurança, sem precisar se arriscar ou algo do tipo. Ou às vezes até estacado no andar de baixo, porém na escada. Então qualquer risco pra eles era só subir a escada. Esse time ficava o responsável por matar as criaturas daquele andar, olha só. E bater na gente toda vez que a gente passasse por perto da entrada. Um outro time ficou nos túneis, mantendo tudo trapado. Dessa forma se por algum motivo a gente precisasse ou tentasse pular dentro dos túneis. Nós tínhamos um grande risco de cair em um deles que estavam trapados. E simplesmente, é claro, morrer. Vai, vai, zaca, vai, zaca. Que burro, cara. Chuta ele, chuta ele, zaca, chuta ele. Chuta o que não, esse aqui nem é parça. Ai, eu vou destruir esse vídeo pra você. Vai. Lindo, moleque. Vai ficar atrás de você pra eles não combarem? Só vai. E alguns membros com level um pouco mais alto ficaram fingindo que estavam lutando contra a gente. E eu digo fingindo, porque eles ficavam pulando de uma escada pra outra, pulando de safe spot pro outro. E toda vez que eles vinham a gente, eles jogavam duas, no máximo três SDs e já corriam pra próxima escada. De forma bem resumida, a estratégia dos caras foi bloquear tudo quanto é lugar seguro de Rochamu e forçar a gente a correr quase que sozinhos. E se eles ficaram de que qualquer hora que eles precisassem correr pra um safe spot, eles estavam seguros pra fazer isso. E se alguém do nosso time, por algum motivo, precisasse pular pra um safe spot, bem provavelmente eles estariam se colocando em apuros. Dessa forma, o time deles conseguiu, sem nem ao menos precisar se arriscar, manter a gente encurralado e correndo todo o tempo. E só a gente, praticamente, ficou tomando riscos. Só um cara do time deles teve coragem de correr junto, que era um tal de Ruka. Mas toda vez que ele precisava se arriscar um pouquinho mais, o que ele simplesmente fazia era correr pro safe spot. E aí a gente tinha que, novamente, ou ficar correndo sozinho, ou ir junto pro safe spot e acabar atrapado por causa disso. Chegou um momento, inclusive, onde a gente tava correndo realmente sozinho. Tinha só eu, o Zaka e o Vitão correndo em Rochamu com uma caralhada de criaturas atrás da gente. E a gente não podia simplesmente sair de lá, a gente tinha que continuar correndo. Porque pra qualquer lugar que a gente fosse, a gente ia acabar se ferrando. Então a gente, muitas vezes, se viu correndo só entre nós três e quase a gente se matando. E foi nesses momentos que a gente mais se divertiu. Olha que engraçado. A cal que parece que foi dada no teste dos caras era pra fazer team hunt em Rochamu e não pra matar a gente. Porque eles passavam mais tempo matando as pouquinhas do que tentando realmente matar a gente. Acredite ou não, mas chegou ao ponto, inclusive, deles literalmente tentarem limpar a Rochamu. Eles ficaram simplesmente tacados na entrada, matando todas as criaturas e tentando fazer isso o mais rápido possível. Eu percebi que eles estavam fazendo isso e tentei levar um pouco mais de criatura pra eles. E adivinha só o que eles fizeram. Eles voltaram pro andar de cima com medo. E tem algo até que interessante em Rochamu. É porque mesmo os caras utilizando essa estratégia tão safe, ainda existe a possibilidade de bater balde e manter o respawn sempre com criatura. E era isso que eu tava fazendo. Então tava praticamente um jogo pra ver quem era mais rápido. Era quase que uma corrida. Eles tentavam matar as criaturas, eu fazia respawnar mais. E no fim, só quem tava se arriscando de qualquer forma era a gente. Bom, e eu percebi que se eu quisesse tentar ou ter pelo menos a chance de matar alguém, só se arriscar não era o bastante. Eu tinha que me arriscar basicamente ao máximo. E foi aí que eu tentei então uma estratégia um pouco diferente. Eu tentei me trapar perto deles, pra fazer com que as criaturas que tivessem sobrando ali em torno de mim, fossem pra cima do time deles. A estratégia entre aspas funcionou, mas os caras estavam tão safe, tão safe, mas tão safe, que o único cara que ficou lá embaixo, e que eu tentei trapar, tava do lado da escada. Eu inclusive tentei chutar ele pra longe, não fui rápido o suficiente, a boquinha acabou pegando o SQM antes. E foi aí que finalmente o time deles, depois de 20 minutos aguardando, exatamente 22 minutos na verdade, desceu da escada. Jogaram cada um, será 2, 3 SDs, e finalmente eu morri. Não que eu morrer seja algo demais. Aliás, vocês vão me ver morrendo bastante nesse vídeo. Pois é, como eu falei, eu tava com tédio. Eu decidi voltar, e brincar mais um pouco. A estratégia dos caras é claro, não mudou. Continua a mesma coisa, e nem a minha. Eu tentei novamente me trapar num canto, e forçar alguém a ficar trapado junto comigo. E aqui eu cometi dois erros. Primeiro, eu acabei ficando trapado de frente com a stack deles. Como vocês sabem, eles estavam aguardando pacientemente por essa oportunidade. Segundo, eu imaginei por algum motivo que o cara que tava correndo junto comigo, o único que tinha coragem de sair mais de 3 SQMs de perto dos safe spots, não tinha Smart Exit. Pois é, ele ficou trapado por quase nenhuma criatura, usou Smart Exit, e as pouquíssimas criaturas que estavam nele viraram pra mim. O engraçado aqui foi que dessa vez, o Kina que eu tentei matar da primeira vez, acabou morrendo no combo. Então, bom, eu acabei considerando uma vitória, porque ele perdeu o Blast Full, e eu morri pra aquela stack que ficou lá mais de 22 minutos, só esperando a chance de descer e jogar SD em mim. E foi aí que eu recebi uma PM de alguém do time dos caras falando que não tinha nada contra a gente, mas que era a gente que dava emoção pro servidor. E aí eu fiquei imaginando quão emocionante deve ser ficar no safe spot durante 20 minutos esperando o seu inimigo cometer um erro pra finalmente você poder fazer algo. Deve realmente ser, ó, muito emocionante. Bom, e é claro que eu decidi voltar a Rochamu. Dessa vez eu pensei, bom, já que os caras não tem coragem de descer comigo, vou tentar fazer alguma coisa em cima. E essa foi a ideia mais estúpida que eu tive. A quantidade de criaturas no andar de cima é minúscula, e os corredores são bem apertados. Enquanto eu tava lá me esforçando pra fazer nascer mais criaturas e juntar o máximo de boquinha possível, tudo que os caras precisaram fazer foi se certificar de que eu não chegasse a um andar de baixo. Vou por cima. Tomado, bro. Calma, relaxa, eu vou morrer mais um pouco. Eu decidi dar mais uma chance pros caras provarem que realmente queriam me matar, ao ponto de se arriscar pelo menos um pouquinho. Novamente eu voltei e tentei a mesma estratégia no andar de cima, mesmo sabendo que era uma estratégia bem estúpida e que existia uma chance gigante de eu morrer. Eu lurei nos caras, e olha só que engraçado. Dessa vez eu consegui juntar um pouco mais de criatura e o time deles tava um pouco mais separado. E adivinha qual foi a reação dos caras? Eles começaram a recuar, recuar, recuar. Eles não tentaram me matar, eles simplesmente voltaram até a entrada de Rochamu, mataram todas as criaturas, e aí sim vieram atrás de mim. Dessa vez eu acabei conseguindo descer pra Rochamu e simplesmente ninguém vem atrás de mim. Já que os caras decidiram não me dar nem um pingo de diversão, eu decidi então subir e dar um pouquinho de diversão pra eles pelo menos. E lá vou eu de novo brincar em Rochamu. Dessa vez pra minha surpresa alguém desceu. Só que, bom, eles usaram a mesma estratégia da primeira vez. Tava todos os safe spots totalmente trapados pelo time deles, e tinha só um cara correndo comigo. Dessa vez era um Kina, level 320. As poucas vezes que eu consegui trapar ele pra 5 ou 6 criaturas, a life dele basicamente não desceu e eu percebi que não ia dar em nada. Dessa vez eu tava tão saco cheio já de ficar correndo Rochamu, tava tão entediado que eu tava indo só pelo Tejo mesmo, nem tava me divertindo jamais, que eu esqueci de levar os baldes. Bom, resultado disso foi. O time deles que tava lá, no lugar safe, totalmente destacado, sem risco algum, conseguiu limpar o respawn. E dessa vez eu não pude bater balde pra fazer as criaturas nascerem. Foi aí que com o Rochamu quase deserta, eles finalmente ruxaram em mim com toda a coragem do mundo, e novamente, é claro, eu morri. Ih, velho! Eu ia puxar pra você. Não tem bicho, cara. Eu nunca vi Rochamu assim, cara. Eu nunca vi Rochamu assim. Eu acho que tem mais de 30 ainda dessa vez. E olha, eu não sei explicar exatamente o porquê, mas lá fui eu de novo, abri pecar em Rochamu. Dessa vez os caras até esboçaram uma reação, pareceram que iam correr atrás de mim e eu falei, bom, finalmente, dessa vez ou eu morro de vez, com os caras me matando mesmo, ou tento matar alguém pelo menos, não importa se eu vou ganhar ou perder. Deixa que os caras me dêem um pouco de diversão. Cara, em menos de segundos correndo, eu consegui trapar um deles já de cara, e é claro, ele usou o Smart Exit, e saiu da trap. Eu já tava, sinceramente, de saco cheio de todas as estratégias cagonas que os caras estavam utilizando, e quando o cara usou o Smart Exit, eu falei, né, já me arrependi de ter descido mais uma vez, e aí eu consegui enganar eles, consegui fugir pra entrada, e pedir pro Telos me solar, porque eu já não tava mais com paciência pra essa putaria toda. O melhor de tudo foi que o Telos me solou, eu voltei, e os caras ficaram sem entender como eu tava lá, sem excursos, eu tinha morrido, o que tinha acontecido, e foi muito engraçado, a gente ficou rindo da cara deles, tentando descobrir o que tinha acontecido, acho que foi uma das melhores partes de ter corrido em Rochamu. Bom, e esse foi o dia que a galera de Ombra me matou algumas vezes, de tédio, e também graças ao tédio. Eu confesso que no começo até que foi engraçado correr, mas a maior parte do tempo a gente tava se divertindo graças a gente mesmo, então, muito obrigado pelo Zaka, o Ariel, e o Vitão, que foram basicamente os únicos que correram em Rochamu comigo. Tomar riscos infelizmente não é uma estratégia que 99% dos jogadores utilizam hoje em dia. E isso geralmente limita o PVP a ganhar ou perder, mesmo que seja de uma forma totalmente sem graça e nem um pouco divertida. O importante pros caras aqui nesse dia era simplesmente conseguir matar o Fury. Todas as vezes que eu abri Skull, é claro que eu já tinha em mente que a chance de eu morrer era muito alta, eu simplesmente não me importava, eu só queria matar um pouco do meu tédio e me divertir. Como eu falei no começo do vídeo, infelizmente os caras não tiveram essa hombridade e não propuseram essa oportunidade de a gente se divertir. Bom, e depois de tudo, ainda por cima, os mesmos caras que não tiveram coragem de sair nem do andar de cima, foram os que começaram a me mandar mensagem como se eles tivessem jogado muito bem e eu tivesse jogado muito mal. E foi aí que eu comecei a me lembrar do porquê que eu perdi a vontade de fazer PVP nesse jogo. Não é pela mecânica ou algo do tipo, é porque infelizmente pra você ter PVP, você precisa interagir com outros jogadores que geralmente só querem vencer. Depois de tanto me matar graças ao formato que o Tibia se encontra hoje em dia, eu só tinha voltado do 172 pro 171. Não tinha perdido nada muito ó de dinheiro nem de XP, simplesmente tinha perdido tempo, porque eu realmente esperava em troca de um pouco de dinheiro gasto e de um pouco de morte me divertir. Infelizmente não foi dessa vez. E aí eu decidi então caçar um pouco de azura pra recuperar minha XP. em questão de minutos cara, eu recuperei toda XP que eu tinha perdido e aí surgiu um MS que começou a dar KS na gente e mandando PM falando que se a gente não tivesse gostado era pra gente abrir PK. Eu nem entendi, o cara surgiu simplesmente do nada. Eu acho que ele era do time dos caras que estavam matando a gente em Rochamu, então ele queria só provocar mais briga ou algo do tipo. A gente é claro que podia perder o nosso tempo discutindo ou até disputando o respaldo com ele. A gente simplesmente decidiu não ser tão infantil quanto o cara, saímos da hunt e fomos caçar The Walls. E foi lá que eu deixei o char quase level 173 e aí algo inesperado aconteceu. O pessoal da antiga No-Lifers decidiu abrir PK lá em Thais. Bom, eu até iria mostrar esse pelego mas esse vídeo já tá tão grande e carregado de informação que eu decidi deixar pra um próximo. Então, se você quiser saber o que aconteceu em Thais depois de estarem aberto o SKU é muito simples. Se inscreve aí no canal, clica no sininho pra receber as notificações e aguarde o episódio 51 do Diário do Fury. E aí assim que ele sair corre lá pra conferir esse pelego. Eu sou o Douglas Dias eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do canal. Não esquece de deixar o seu like e até o próximo.